Fala galera do YouTube, eu sou o Daniel Serqueira E hoje eu vou gravar a música Doa Vida por um Beijo Da Dupla Zezé de Marga Luciano Peço que vocês se inscrevam no meu canal Visualizem o vídeo sem moderação e cliquem em gostei Valeu Ficou demais de amar eu sim Minha arte de vez tem que ter um fim Preciso perder o medo de fadão Pra não te perder, não me perdoar Morro de saudade quando você sona Dá uma vontade de estar sonando Mas não, não, não pode ser samba Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você virar de vez na minha vida Com os meus olhos e o coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia foi ótimo O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Tô a vida por um beijo Que eu tenho Você também É paixão que não tem fim Eu sou jovem Tô a vida por um beijo 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 Minha vida é com os meus olhos e o meu coração. Eu te amo, eu preciso te dizer, todo dia, toda noite, o sonho é você. Eu te amo, é paixão que não tem fim, toda vida quando eu vejo, quero ter você pra mim.